O nosso amor morreu, quem o diria? Quem o pensaram mesmo ao ver-me tonta, ceguinha de te ver, sem ver a conta do tempo que passava, que fugia, bem estava a sentir que ele morria, e outro clarão ao longe já despontava, um engano que morre em longa ponta, a luz doutra miragem fugida. Eu bem sei, meu amor, que pra viver são precisos amores pra morrer, e são precisos sonhos pra partir. Eu bem sei, meu amor, que era preciso fazer do amor que parte o claro riso de que outro amor impossível há de vir.